Olá, Templo das Águias! Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui, estarmos aqui, né amor? É verdade. E poder falar algo ao coração de vocês, uma mensagem de final de ano a todos vocês. Que ano nós passamos, não? Que ano atípico, quantas surpresas. Diferente, né? Muito diferente. E eu acho, aposto, que a Igreja nunca viveu ou pôde viver uma promessa de Deus que está em Isaías 43, como nesse ano. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Nem os rios te afogarão. Porque eu estou com você. Eu sou o teu Deus e eu sou o teu Salvador. Embora foi um ano tão atípico, tão diferente, tão difícil, nós podemos ver o cuidado, o amor, a proteção de Deus, os livramentos que Ele nos deu, curas, não é? A bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, a nossa casa, os nossos negócios, os nossos filhos. Pudemos ver, sim, a mão de Deus trabalhando para que nós tivéssemos a provisão do próximo dia. Vivemos um dia de cada vez e vivemos praticamente já o ano todo. Descansando nas promessas dEle e vivendo na sua dependência, né? É. E a gente pode dizer hoje, até aqui, que o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Jacob deitou a sua cabeça sobre uma pedra que fez de travesseiro. E aquela pedra ficou como um memorial eterno, conhecida como a pedra de Jacob. Porque foi naquela noite mais fatídica que Deus revelou para ele os seus maiores sonhos. E quem sabe que foi nesse ano fatídico que Deus também revelará os maiores projetos da nossa vida, né? Que vai nos possibilitar. Que a gente coloque isso no teu coração, eu e você. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E este ano está encerrando, mas com a certeza, né? Da provisão e do cuidado sobre nós. E de uma expectativa, de uma esperança para 2021. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele vai além daquilo que pensamos ou do que imaginamos. E a nossa confiança está nele. E cremos que 2021 está chegando com uma nova esperança. Com um novo alvorecer, com uma nova expectativa. Uma nova estação, por que não, né? Uma nova estação, um fim de um inverno, quem sabe, né? De um outono, de dias carregados, de ciclos carregados do cinza. E Deus, quem sabe, mude o tom agora, né? Para um verão. E o verão, o céu é azul. Sem nuvens, sem nuvens, e assim nós esperamos que seja 2021. E nós estamos aqui para desejar a você um feliz Natal. Cheio de bênçãos, cheios de paz, de alegria para você, para sua família, para sua casa. Cheio de prosperidade, de muita esperança e expectativa naquilo que Deus vai fazer. E esse ano a gente vem com o tema, o ano da bondade do Senhor. Está lá no livro de Salmos, capítulo 65, verso 11. Diz assim, as tuas pegadas destilam fartura, coroas o ano com a tua bondade. E eu creio que esse ano a gente vai estar debaixo de um cuidado, do berçário, né? A gente vai estar num lugar diferente, num recanto. Eu acho que Deus vai levar a gente para um spa, amor. Amém. E vai nos dar aí um novo fôlego, um novo up, uma nova expectativa, um renovo. Eu creio assim, por isso, esse tema vem como um tema profético. Um refrigério. Um refrigério para cada um de nós. E assim, eu desejo a você um feliz 2021. Feliz ano da bondade do Senhor. Amém. Amém. Como diz Jeremias, ele sabe bem os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro que a gente deseja. E que seja, sim, 2021, um futuro repleto da bondade de Deus. Amém. Amamos vocês. Amamos vocês. Feliz Natal e feliz ano novo. Amém. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.